Ele encontrou um rival com animais. Eles são presas. E não vai deixar barato. Me fala mais sobre esse caçador. Dizem que ele usa uma conexão com animais pra perseguir as presas. Só tem um jeito de sair. Nós somos seis, você é só um. Vocês são seis agora. Não pode mais fazer isso comigo. Sábado, 11 da noite. O Caçador na Super Tema.